Nossa, quantas coisas ela faz. Ela vai agora, vamos ver, fazer o texto dela. E a gente vai baixar o microfone se ela quiser, ver o que vai acontecer. Necessidade, né? Volta. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Eu sou do Maranhão, como a Nantes já falou, e uma das características do meu trabalho é cantar as personagens da minha região. As quebras de coco, o babacu, as lavadeiras, o Tocantins, e aí a gente pode vender para os outros livros, né? O Brindelho, a Guaia, o São Francisco, e as águas, se encontram a final de todas. O negócio tá assim. Não sei o que isso vai acontecer. É até assim. Todas as águas vão passar, né? São muito mais. Vamos lá. Tá chegando aí o seu legal? Chegando aí o que acontece. O que acontece. que acontece. O que acontece. Mãe não chore, me enterre na pavreira onde canta o salviar, me enterre na pavreira onde canta o salviar. A jazã, o juiz, o pagô, me enterre, me enterre, me enterre na pavreira onde canta o salviar. Aplausos